O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atraso É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atraso É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o solução constante de quem muito amou na vida com sinceridade Às vezes eu penso que o tic-tac é um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atraso viver É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer É o tic-tic-tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atraso viver É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Marca o compasso do meu coração